Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer a resenha da base da Ruby Rose. Como ela está sendo bastante falada na internet, resolvi testar para ver se ela é boa mesmo e se vale a pena comprá-la. Será que ela é boa mesmo para a pele madura? Vamos conferir? Bom meninas, como vocês podem ver, eu já estou com a pele limpa e aqui tem algumas manchinhas também, ó, de sol. E vamos ver agora a cobertura da base. Vamos lá? Então, vamos para minhas primeiras impressões. Sob a base da Ruby Rose para pele madura. Bora lá? Pronto meninas, ó, a primeira camada. Olha aqui, a primeira camada já deu para ver que cobriu bastante as manchinhas daqui do rosto, ó. Tá vendo? Bom, como vocês podem ver, a cobertura, ó, eu gostei bastante da cobertura. Cobertou todas as minhas, essas manchinhas que eu tinha de sol aqui, ó, na testa. Então, eu gostei bastante da cobertura. A minha cor, gente, é L4. Eu já venho testando há algum tempo essa base. Eu achei que ela ficou só um pouquinho oleosa, mas nada que um pó não possa resolver isso. Bom meninas, finalizei. Fiz uma maquiagenzinha, como vocês podem ver. E o que é que eu achei da base? A base é muito boa. Eu recomendo para pele madura. Achei que tem uma cobertura boa, como eu falei no vídeo. O custo de benefício é muito bom. Paguei ela aqui na minha cidade, foi R$15, aliás. Então, tem meninas por aí que tá conseguindo essa base por R$5, mas aqui na minha cidade é R$15. Então, o custo de benefício, como eu falei, é muito bom. Então, eu super indico para as mulheres de pele madura como eu, que tem manchas e tudo. Então, pode comprar aqui, ó, é joinha. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, dá um joinha aí para mim. Se inscreva no canal, porque dica boa é dica compartilhada. Compartilhe esse vídeo. E um beijo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!